Salve, salve, rapaziada! Você sabe como é que é, né? Seja muito bem-vindo a este canal, Saveu Dual. Olha o tamanho desse caminhão aqui, meus jovens. Agora há pouco, eu acabei de chegar no posto aqui, essa carreta vinha puxando uma fila ali, meu amigo, mas chegou a andar 20 por hora atrás dela, na subida. Olha o tamanho, eu não sei nem como é que chama isso aqui, isso aqui não é um munker, um guindaste? Acho que é guindaste o nome disso aqui, né? Munker é outra coisa. Vou mostrar pra vocês aí, se vocês têm uma base do monstro. Olha isso aí, rapaziada. Faz um tempo já que eu cheguei no posto, e agora a carreta chegou aqui. Olha o tamanho disso, cara. Não dá nem pra explicar assim, se você comparar ele. Olha aqui, por exemplo, esse bitrem aqui, ele tá com uma carga alta, e o caminhão é mais alto que ele ainda. Olha o tamanho desse pneu. O cara funcionou a carreta, acho que ele vai embora. Olha que da hora, bicho. É guindaste o nome disso aí, né, rapaziada? Tem muito que eu saiba outra coisa, mas... Pô, tu é louco. Não dá nem pra me demonstrar isso em vídeo, de tão grande que é. Vamos lá, puxando o bicho aí. Olha a sapata dele aí, né? Mostrado da carreta. Pô, é louco. Olha o jeito que tá o pneu da carreta aí. Pô, é muito grande, cara. Vocês não estão entendendo não, rapaziada. Já tinha visto desses aqui, assim, de longe, né? Mas de longe dá uma sensação diferente, né? De longe tudo parece que é menor, mas de perto é enorme, velho. Já arrebentou um pedaço da seta dele aqui, né? Só um plastiquinho ali, ó. Que massa, cara. Quer ver? Eu vou me colocar do lado do pneu deles aqui, pra você ter uma base do tamanho do pneu. Olha aí, rapaziada. Pô, é muito grande, cara. Vamos ver se tem a medida dele aqui. Ele é 44595, aro 25. Tá bom pra vocês? Tu é louco. São cinco eixos. Ô. Massa, hein? Sem falar a verdade pra vocês. Aí, gurizada, ó. 58 toneladas. Pesa ele, ó. Ele é o motorista que nós estávamos conversando aí, ó. Tá mostrando pra nós, ó. Deixa eu mostrar o lado de lá pra vocês verem, ó. 58 toneladas é muito peso, hein? Ó por baixo, ó, bicho. Ó. Tá vazando mole aqui, ó. Ele... Ele vinha vindo bem devagar na pista. Ele tava me explicando agora, ó. Os dois pneus ali dentro estão estourados. Esses dois pneus aqui é novinho, ele falou. Porque o pneu ali tá estourado e o do lado do eixo tá estourado. Repara pra vocês verem que os dois pneus aqui, ó. Achei ver, tá torto a roda pra fora. Ele disse que empenou esse eixo aí. Eles arrumaram. Mas voltou a dar problema agora de novo. Aí joga muito peso nos pneus de dentro. Mas, de verdade, meu. O pneu é novinho. Já estourou, né? Já estourou de cá e de lá. Só tá os dois de fora. Vivo. Tu é louco, velho. Vamos ver como é que é a tração, velho, aqui. Aqui, ó. Esses eixo aqui é traçado. Olha o que é cardan. Minha nossa senhora. Olha aqui, vamos ver. Acho que tudo é traçado nesse trem aí. Tem uma caixa de engrenagem. Não. Pelo que eu tô vendo aqui, esses eixos aqui são traçados. Aquele lá não é. Esse aqui não é. E esses dois de trás são. Ele só trabalha com transporte assim, grisado. Que massa, né? Eu sempre falo pra vocês. Cada um vai ganhando a vida conforme dá, né? Imagina se trabalhar só com peso, assim. Dizem que tá com quase 90 mil quilos. O cavalo com tudo engatado aqui, ó. Dizem que só a franja pesa 20 e poucos toneladas. Acho que 25, uma coisa assim. Tá indo pra Sinopse, Mato Grosso. Olha que bichinho. Esquisito. Olha a frentinha dele. Parece aqueles caminhãozinhos que a gente via no GTA, lembra? Tu é louco. Olha o pneu aí, de novo. Bacana, hein? Valeu a pena não ter vindo aqui, ó. Motorista a gente chegou pra caramba. Quer aparecer no videozinho aí, ó? Dá um abraço aí, ó. Firmeza, irmão. Esse cara é gente boa, hein, rapaziada? É isso aí. O bicho é três eixos traçados, né? Esse aqui é traçado, né? Quatro. Quatro? Esses quatro aqui trabalham na Sonata. Pode ver que tem diferencial nas quatro. Nesse, nesse. Eu tava vendo, o bicho tem cardan que não cava mais, hein? Só que ele traçona esse aqui, ó. O demais todo só. Aí é a direção dele, então. Só. O demais todo. Só que ele vira todas. É? Todos os eixos, porque ela vai aqui, ela não gira assim, mas ela gira assim. Que é pra máquina andar assim, ó. Ah, meio de ladinho. Igual um caranguejo. Isso, exatamente. É o nome que quando se mexer, a gente fala, aperta o botão do caranguejo. Ah, sim. Aí vira todas em trás. Olha o escape do bicho ali, ó. E é bem novo ele, pelo jeito, ó. É novo. É novo? É. Ah, então só tá com os pneus de barra aí. O que acontece? Foi reformadinho, né? Ah, é? É. Olha que bacana. Isso aí é doido, hein? Olha o escape do bicho ali, ó. Que legal, mano. Ele... Deixa eu abrir a cana aí pra nós conversar. Rapaz, é gente boa, hein, galera. Falar a verdade pra vocês. Gente boa pra caramba. Eles vão chamar uma outra carreta pra levar ele pra poder resolver essa situação do eixo aqui. Então ele vai ser transferido de carreta. Bem, é uma pena que eu não vou estar aqui, né? Que isso aí vai ser feito só amanhã. Eu vou estar descarregando o caminhão. Cinco metros de altura, Piazada. Seria massa de filmar a transferência dele de caminhão. Imagina só que da hora. Pô, muito, muito monstruoso. Eu vou filmar aqui por trás pra vocês terem uma base, ó. Ó. Olha a altura dele perto do tanque e perto do baú, cara. Que bagulho louco. Olha, ele tá dando uma ajeitada na sapata dele ali, ó. Muito bacana. Vou mostrar o cavalo lá que tá puxando, que ele se implementa aí. Ele tava conversando, ele falou assim, sobre dirigir, né, um veículo assim com tanto peso, com cargas tão assim. Isso aí é doido, cara. Não deve ser fácil, hein? Aí, ó. O Patro César, ele quer tomar umazão. Olha o que eu tenho que trabalhar. César Mac. Só trabalham com produtos assim, ó. Gigantesco, poderado assim. Muito bacana de ver, hein, galera? Muito legal mesmo. Ó, os farol dele é do Mercerinha. Olha lá. Farol do Muriçoca isso aí. Deixa eu falar disso aí do Muriçoca, não tem jeito, não. Ó, tem as bozinhas lá. Que legal, cara. É que eu acho que em vídeo não dá pra vocês ter uma noção da dimensão disso aqui, né? Com certeza alguém no canal aí deve trabalhar num bicho desse aqui, ó. Comenta aí pra nós alguma curiosidade sobre ele. Mas é muito, muito grande, de verdade. Já vi implemento grande, tipo isso aí, ó. Aqui é que tá meio contra o sol, ó. Ó, não, é pequeno, mas ele, rapaz, tudo assim é grosso, sabe? Os ferros, os chapos, o chassi dele é imenso, cara. E tu sabe operar ele também? Tem que saber. É? Tem. Tô vendo mesmo, você deu partida e já mexeu as coisas tudo aí, ó. É assim, operar pra fazer o serviço, ter a parte de tempo, vai subir, descer, se precisar patolar, se precisar levantar a lança por algum motivo, tem que saber. Senão a empresa nem pega. Vai umas horas pra carregar ele em cima, né? Cara, não vai, porque aquela frente sai. Ah, ele entra por lado aí, ele entra por lado. Ah, entendi. O problema dele é como ele calagueja todas, você dá um toque no volante, entendeu? Já sai tudo fora. Já tira ela do alinhamento, entendeu? Legal demais, cara. Ó como que é o sistema de molejo, ó. Ele é bem lá embaixo, tá vendo? Ó, as molas ficam pertinho, pertinho do chão, ó. Eu não sei se ele tem aquele sistema, aquelas carretas que transportam carga gigante, que quando o paro encosta no chão, sabe? Tem tipo um sistema pneumático, a suspensão, né? Esse aqui, pelo jeito, não é assim. Mas ele é bem baixinho, ó. Não dá pra passar nenhum quebra-mola direito. Só que tem igual de rebaixado, é um prato cheio, ó. Ó como que é, bem, bem baixinho mesmo. Só pra vocês terem uma base. Ó, um pouquinho mais do que um pau. Muito bacana. Oi, gente boa. Obrigado aí pela explicação, pela paciência aí. A gente é curioso, né? Ah, não, mas quando a gente quer saber... É, gostoso sim, né? É legal, né? Não, é gostoso, legal, cara. Obrigado pela paciência aí. Tomara que dê certo aí pra trocar o bicho de caminhão. Ah, mas tem que dar. Dá sim. Já falei pra tu, não vai dar pra seguir viagem, não. É, senão é perigoso, né, cara? Não, não é. É dar mais B.O., né? Não, não é. Não é nem o fato, isso é perigoso, porque não tem perigo nenhum. Mas você já imaginou? A gente acabou de gastar 3.150. Pois é? Por isso que tá pneu? Pra colocar mais dois pneus pra rodar mais 120 quilômetros. Então? E ainda tá longe, né, cara? Falta 1.100 quilômetros pra dar. Ainda tá longinho. Não é, mas resolve tudo dar certo no final. Ah, é. Com certeza. Com a empresa é tranquilo, ruim aconteceu, né? É, daí o prejuízo é tudo teu, né? Você bota a carga em cima, já tá contando com o dinheiro. É. Quando acontece uma dessas, você nem recebe e ainda tem que gastar. O cara vai na esperança de ganhar e deve no final da viagem. É desse jeito. Valeu, gente boa. Abraço, viu? Boa, tudo bem. Que bacana, cara. Falei pra vocês que ele era gente boa. O cara conversador, legal assim, de trocar ideia. É, igual eu falei, uma pena que a gente não vai estar aqui a hora que for trocar esse bicho de caminhão aqui. Vai ser legal pra caramba, hein? Você vê, ó. Dá problema. E como diz o outro, não dá pra resolver na estrada. Aí tem que resolver de outra maneira. Transborda de carga, né? O duro é transbordar a carga desse tamanho. Tu é louco? Mas bacana. Ele sabe operar o caminhão e tudo ali. Ele deu partida. Mexe pra um lado, pro outro. Ele foi que ajuda a carregar. Nossa, nossa. Ó o lendário 713. Aqui, meu amigo, vai acabar nunca, hein? Olha aí, ó. Arrastando de trem. E aí, meu jovem? Ah, rapaziada, ó. Esse cara do container aqui, ó. Inscrito do canal também. Ele e o irmão dele. Um abraço aí, viu, meus jovens? São lá de lajes. Ele não quis aparecer no vídeo, por isso que eu não gravei ele, tá? Ele tá carregado de repolho, beterraba, um monte de coisa dentro do container ali, ó. Geladinho que é uma beleza. Vamos tomar uma aguinha gelada aqui no bebedouro agora. Fica tudo certo. Muito legal o caminhãozão, hein? Falar a verdade pra vocês. Legal de ver de perto. Por conta da robustez, assim, sabe? Que impressiona. Não só pelo tamanho. Mas como ele é muito mais forte do que um caminhão comum, cara. Muito legal mesmo. Você vê a espessura da chapa do chassi dele. Meu Deus. Eu creio que esse deve ser um caminhão importado, né? Eu não sei se apareceu a placa dele ali no vídeo. Dá pra puxar ali pra ver qual que é o nome desse caminhão. Eu não faço ideia de qual que é o nome desse aí, não. Pra mim é monstro o nome dele. Vamos voltar agora pra nossa lar do Cilar. Ajeitar umas coisinhas ali. Tomar uma ducha. E descansar. Que amanhã o bicho pega cedo. Amanhã não é pula. Do horário Mato Grosso. Esse aqui é 4 horas da manhã. Vocês tem uma base. Do nosso horário é 5 horas. Ajeito problema e dali marcha. Eu vou... Eu ia mostrar o estilo pra vocês aqui. Mas eu já mostro. Eu vou tirar ele daqui. Porque tem uns rapazes aqui. Que estão de parceira e de carreta. Ele perguntou se eu podia tirar. Pra eles estacionar as carretas tudo junto. Pra eles cozinhar e tudo mais. Aí eu vou tirar. Vou colocar ele na vaga aqui do lado. Eu já mostro pra vocês. Pera aí. Feito. Deixa eu dar um tourzinho nele aqui. Pra mostrar ele pra vocês agora. Pra nós encerrar esse... Vídeuzito aqui, ó. Aí o bicho velho. Essa vaga aqui do poste aqui já é minha. Eu comprei ela. Hoje eu parei numa vaga diferente. Daí eu tirei pra poder ajudar os rapazes ali. Aí o bichão, ó. No grau. Marrilzinho traseiro, né? Que é um marrilzinho. Ah, eu sempre vou invertendo um pouco os marril. Pra ficar diferente, né? Eu até comentei com vocês. Próximo vídeo eu vou ensinar vocês. Na hora que eu tiver a oportunidade, né? Como faz aquele quadradinho atrás lá. Mas é igual eu falei. É um marril só de estética, sabe? Ele não... A minha boca do tanque continua vazando. E o porcão que não comprou uma boca ainda. A boca não. A tampa, né? É mais estética, sabe? Aquele marril lá. Não tem uma função muito boa pra segurar, não. Olha só, rapaziada. Eu voltei ao posto aqui, ó. Tá vendo que o Chiru já tá até descarregado? Eu já tinha até gravado um final de vídeo pra vocês. Mas... Aí, ó. Eu deixo só vazio aí, ó. Eu tava almoçando agora. E de fato, o rapaz descarregou mesmo. O caminhãozão monstro aqui. Quer ver, ó? Agora a gente consegue ver ele em mais detalhes. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Onde ele tá estacionado aqui, ó. Bem no cantinho. Do... Do posto aqui, ó. Eu vi a carreta passando hoje ali na rodovia, vazia. Imaginei mesmo que ele tivesse deixado aqui. Vou mostrar pra vocês ele de pertinho, ó. Bem de perto agora. Porque naquela hora ele tava em cima da prancha. Agora nós estamos do lado dele, ó. Olha isso aí, rapaziada. Aqui agora nós conseguimos ter uma visão mais legal dele. Olha o tamanho do parabrisa dele. Ele é bem mais largo que um caminhão normal, né? Olha o gancho aqui, ó. Parece uma âncora, velho. Só pra vocês terem uma noção de dimensão. Olha isso aqui. Ó, é um cabo de aço que tá segurando ele assim, ó. Olha a grossura aqui, cara. Pô, tu é doido. Agora olha aqui de perto, ó. Dá uns... Quase três dedos, meu, aqui, ó. Sistema aqui, que... Vamos bater os chifres aqui, rapaz. Onde enrola o cabo aí, ó. É muito, muito robusto. Tu é louco. Olha aí a placa dele, ó. Quem quiser puxar o modelo que ele é aí. O que a gente fala ali, ó. Mega Track. É absurdamente robusto. Tu é louco. Aqui, ó. Acho que é um sistema de pistão, né? Que vai lançando isso à frente. É muito bruto, velho. Nossa, a placa aqui tá arrebentando, hein, chefe? Ó, vou mostrar ele por aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver com o evento aí, ó. O evento ele é meio feião, vamos falar a verdade. Bem simples. Então... Ele não é pra ser bonito, né? É pra trabalhar. Ó, a bicicleta, coloca. Que show, velho. Ó. Não? Parece os caminhãozinhos do GTA lá? Eu tô ligado que parece. O retrosor dele é adaptado. Aí o bichão aí, ó. Patolado no chão, ó. Ele é do meio ruxo, hein? O que eu falei pra vocês, cara, o chassi dele é absurdamente grande. Não dá nem pra entender. Ele tem um sistema... Parece de avião aqui, ó. De suspensão. Tá vendo? É um amortecedorzão gigante. Parece de trem de pouso de avião. As borrachinhas aqui, que faz os paralamas dele. Ó o chassizão do bicho, ó. Desmangueira hidráulica aqui, ó. Isso é, acho que é uma espécie de diferencial diferente. Nunca vi isso na minha vida. O cara deixou ele aqui mesmo. Ou ele foi ali arrumar a carreta na cidade. Ou vai vir outra buscar ele. Roubar ele daqui, acho que ninguém rouba, né? Olha a seta do voo pra trás. Cara, muito da hora. Tem um sistema de refrigeração aí, tá vendo? Acho que isso aqui deve enrolar o cabo de aço ali também, pelo jeito. A outra escape ali, ó. Deve ter dois motores playwheel, né? Um que toca o caminhão e um que toca o equipamento em cima. E aqui, ó, ele gira parecido com uma escavadeira. Nesse eixo aí. O rapaz falou pra mim que ele foi recém-reformado. Pra ver que ele tá com uma pinturinha nova. E o cara borrou o pneu aqui, tá vendo? Mas ele não é novo não, é que ele foi reformado há pouco tempo. Tem um ventiladorzinho daqueles das antigas lá dentro, lá. Então, um outro negócio aí, ó. Certo pra operar ele certinho. Certinho. Massa pra caramba, né? Robustez é o nome dele, hein? Olha o tamanho dos terminalzinhos de direção da criança. As cuicas de freio dele, como é que é? Massa, hein? Qual que será que é a capacidade de guindaste disso aqui, hein? O que será que ele levanta de peso? Fiquei curioso agora pra saber. Achei legal a suspensão do bicho aí aparecer no avião. Ah, ele passou por rio de uma pedra. Aqui, olha o que fica a pedra. Aí, gurizada, gostar de conhecer ele mais de pertinho. Nossa, esse aqui é o catalisador do escape dele. Olha o tamanho. Eu fiz uma sorda aqui. Parece que eu soldei esse aqui. Eu tô mal soldado, hein? Já tô aprendendo a saudar ainda. Tô tentando ver que motor que ele é ali, mas não dá pra nós enxergar daqui. Pelo funcionamento ontem não deu pra descobrir, não. Aí, ó. Uma curiosidade bacana pra vocês. Divide aí, ó. É tanta coisa que eu confesso pra vocês que eu não sei nem explicar, não. Não sei nem que altura que isso aí levanta, como é que funciona, não. Acho que é muito bacana de ver, hein? Ele deve ter uns 3 metros e pouco de largura. É bem mais largo que um caminhão convencional. Tá cheio de tranqueira ali dentro, ali, no vias dele, quer ver? É. Cheio de saco ali dentro. Deve ser alguma peça, alguma coisa. Queria estar aqui a hora que descarregou ele pra nós filmar. Aí, tinha sido massa, hein, cara? Olha o que estamos usando já. Filtrinho, raquor. Aquele ali tá me parecendo o puxador de ar dele. Meu Deus do céu. Tem umas estruturas ali, ele tem mais filtro, mais puxador de ar. Show de bola, hein, roseado? Muito legal. Ele tá erguido aqui, ó, pelas patolas dele, no chão. Muito, muito bacana. É legal, Ian, nós ter conseguido mostrar ele bem de pertinho pra vocês terem uma noção. O dia que você ver um bicho desse de perto, você já vai ter uma base de quanto ele é forte. Deixa eu ver aqui por trás aqui, ó, que eu filmei ontem. É. Esteve custar uma nota preta, hein? Tu é louco. Beleza, meus jovens? Curtiram aí o videozinho? Ó, deixa o seu like, deixa a sua participação aí pra nos ajudar. Deixa o seu comentário, se você sabe algo mais sobre ele aí. Por exemplo, o quanto de peso você consegue erguer e tudo mais. Eu sei que é meio subjetivo falar isso, né, que depende do instrumento da peça que você tá erguendo e tudo mais. Mas o que é bacana é, ó, ali tem uma marcação ali, ó, GMK 5200. Deve ser o modelo desse bichão aí. Beleza? Deixa aquele abração pra nós aí. Deixa o seu comentário, sua participação. É muito legal, muito bacana pra gente poder estar interagindo aí. Valeu, muito a pena ter conhecido esse bicho. Agora vamos embora carregar a próxima. E tudo que é de bom. Segue nós nas redes sociais, no Instagram e no Facebook estão aí na descrição desse belo vídeo. Se você quiser comprar alguma peça acessória pro seu caminhão, você também encontra aí no nosso canal. Aqui na nossa descrição, quer dizer, tem o nosso site de acessória. E rauacessórios.com.br Faixa refletiva de para-choque, capa de porca, faixa refletiva lateral, tampa de tanque, sistema antifurto de embreagem de escânia. Uma variedade absurda aí, de foguinho e coisa errada pra você poder estar enfeitando e também estar repondo peças no seu caminhão. Aquele abraço de sempre. Como eu falei, o site nosso fica aqui na descrição, assim como nossas redes sociais, pra nós estar trocando aquela prosa bacana. Um beijo, um abraço. Fui! Um beijo, um beijo, um beijo.